Nós vamos fazer um dos melhores caminhões do mercado, nós vamos fazer o melhor produto que essa empresa já fez nos segmentos de pesado. Confia, acredita. Ação. Márcio, primeira. Márcio, primeira. A partir do momento que nós ganhamos um centro de desenvolvimento, nós ganhamos já esse protagonismo. Talvez o melhor lugar no planeta para se validar qualquer produto da IVECO, ou talvez que saia de qualquer marca, é o Brasil. A importância de ter um centro de desenvolvimento local, ela ajuda porque esse know-how que nós temos aqui é único. Então, a gente compartilhou muita coisa com a Europa, que a gente pegou aqui de precisar reforçar. Nós trabalhamos globalmente, os times de engenharia, a gente discutia soluções, questionaram, a gente recebeu alguns questionamentos. A gente chegou a ser questionado assim, cara, vocês estão de brincadeira, vocês não podem estar me falando que o caminhão quebrou só com essa quantidade de ciclos. Porque a gente teve condições de falhas tão prematuras nos nossos testes que a gente chegou a ser questionado. Só que foi um trabalho muito estruturado, então a gente mostrou, deu uma visão melhor para o time lá de fora, das condições realmente que é o Brasil. A Europa conhece superficialmente as nossas severidades. Tem design que é só nosso. Então, o Sway, ele carrega o Sway local, ele foi feito localmente, então ele carrega soluções que só tem aqui. Isso deu uma visibilidade maior para o centro de desenvolvimento aqui. E a gente deu bastante know-how e conhecimento para eles. Então, essa troca foi uma troca também bastante positiva no âmbito de desenvolvimento de produto. Nós temos alguns engenheiros que eles vão e voltam, ou de lá que vão e voltam, para a gente não defasar o conhecimento, para a gente, de certa maneira, trocar conhecimento. Então, é importante o global entender do que acontece aqui e é importante quem está aqui entender do que está acontecendo lá fora, para ser assertivo, para buscar a tecnologia correta, para não perder tempo, para não perder dinheiro. É quase impossível alguém que está desenvolvendo fora do país, a 10 mil quilômetros daqui, ele conhecer bem o nosso cliente, ele conhecer bem as nossas necessidades, ele conhecer bem o nosso mercado. Então, esse é um... Além de você ter a capacidade de realizar as tarefas demandadas para a aplicação da sua região, você tem que ser capaz, você tem que ter bons engenheiros, ter especialistas e etc. para fazer aquilo ali, tudo bem integrado, tem o para quem você está fazendo aquilo, e o para quem você está fazendo aquilo, você tem que estar aqui, você tem que estar vivenciando o que está acontecendo aqui, as variações que acontecem aqui, a dinâmica local. Então, você entender bem dessa dinâmica local, te coloca à frente, sem dúvida nenhuma, de você ser assertivo, de você fazer o produto correto. Nós somos o único centro de desenvolvimento fora da Europa, por essa razão, esse time aqui também se orgulha bastante disso. O centro de desenvolvimento foi amadurecendo e evoluindo com as pessoas, na capacitação das pessoas, mas também na estrutura. Nós temos uma área de montagem de protótipos, nós temos uma pista de testes que consegue trazer para a gente uma série de oportunidades de testes localmente, nós temos laboratórios internos, que nos permite fazer simulações, que nos permite fazer instrumentações. É motivo de muito orgulho, porque fora da Europa, esse time aqui conquistou a confiança globalmente, para que a gente pudesse ter a competência aqui, de desenvolver produtos robustos, inovadores, e o resultado disso é o Essway. Recebi o conceito, começamos a desenvolver as etapas de engenharia, validamos, depois de validado, foram liberadas as peças para nós, trabalhamos no desenvolvimento das peças, ok? Aprovamos as peças, começamos a desenvolver a linha de produção, aprovamos a linha de produção, começamos a desenvolver a nossa etapa de montar veículos, que chamamos de pre-build, 4P Job 1, são três etapas, e a gente começou os primeiros desenhos aqui dentro da engenharia, desenvolver os primeiros fornecedores, conversar com o time de validação, para saber o que vai ser feito, como que a gente vai fazer. Então, a gente criou metodologias, não só de engenharia avançada e simulação, mas os processos de engenharia para que um protótipo ficasse pronto, a gente trouxe todo mundo para a mesma sala, todo mundo trabalhando em paralelo, o cara que compra ou que constrói um protótipo, ele sabia de uma peça que ele precisava comprar ou construir, quando ela ainda estava sendo conceituada. Para a gente, o grande desafio ali era, eu vou acrescentar cerca de 30% à quantidade de peças que eu já movimento nessa planta. Nós entendemos que com a área disponível industrial que a gente tinha para a logística, para a movimentação de peças, não seria possível abraçar tudo isso, toda essa gama de peças diferentes, eram peças muito maiores, peças muito mais delicadas, peças com um nível de acabamento muito mais fino, que a gente não pode movimentar de qualquer jeito, e a gente precisaria de uma nova estrutura para isso. Então, nós planejamos, construímos um galpão de quase 15 mil metros quadrados para a movimentação, para abraçar, para conseguir abraçar dentro da planta esses cerca de 3 mil partinambês novos que a gente enxergava que estava sendo absorvido aqui. E a história do ESO é interessante porque ela funilou muita coisa dentro de um projeto só. A gente tinha o Euro 6 como legislação e a gente tinha uma série de modificações que vinham da Europa, arquitetura eletrônica, cabine, interior de cabine, várias outras coisas que iriam entrar junto com esse projeto. É como se realmente a gente entrasse numa nova era de tecnologia de conforto, de qualidade, de produtividade, de conceitos novos. E é isso que se faz num projeto, integrando várias áreas diferentes para chegarmos a um propósito que é o desenvolvimento do produto, olhando para a qualidade, olhando para o custo, olhando para o investimento e olhando para o tempo do projeto. A gente tem que fazer um caminhão compatível com a realidade no mercado, em robustez, em consumo e em custo também. O engenheiro de desenvolvimento de produto, ele precisa estar conectado com diversas áreas. Então, para isso, existe um fórum que a gente chama que é engenharia simultânea, ou Simultaneous Engineering. Vinha todo mundo para dentro de uma sala, a gente mostrava esse projeto em 3D e dali partia todo mundo em paralelo. Eu já disparava o time de compras com o fornecedor, fazendo reuniões direto com o fornecedor, disparava o time de PV, já abrindo a documentação e colocando aquela peça para ser adquirida e montada no protótipo, e também já negociando com a manufatura, ou seja, dentro de um DFMEA, ou dentro do PFMEA, que são ferramentas que a gente usa para detectar problemas, e fazendo junto um esquema de montagem, um ciclo, para que isso alimentasse dentro da linha de produção. Tudo que ia quebrando, a gente ia trazendo para esse processo, e colocando dentro dessa reunião. Isso foi atípico, isso foi histórico aqui. Nunca teve isso dentro da empresa. A gente precisava entender aquele veículo, se as peças estavam dando certo, se a gente tinha que fazer alguma modificação. Não é só engenharia. Nós temos que desenvolver pensando na melhor tecnologia, mas também trazendo essa tecnologia para o produto, garantindo a melhor forma de montagem, qual a dificuldade que o operador vai ter para realizar aquela montagem, aquele componente que nós executamos, como que esse componente vai ser apto ou não para se fazer manutenção no campo. Então, é muito importante, e assim foi no Sway, o nosso desenvolvimento ser em conjunto com as outras áreas. Existem fases da engenharia que eles desenvolvem uma peça, vai precisar fazer uma modificação de melhoria. Então, vai ter que desenvolver de novo, entrar na parte de compras, o protótipo, chegar uma peça nova. A gente saiu da caixa, trouxemos novas metodologias e planejamento para fazer todo o processo que a gente tinha normal aqui e fazer diferente, senão não acontecia. O Sway, desde o início, foi um projeto muito ambicioso. Nós fomos buscar, junto à FPT, junto à ZF, que foi o nosso grande parceiro no desenvolvimento da transmissão, e outros parceiros mais na área de powertrain, porque a gente tem sistemas auxiliares também, tem sistema de arrefecimento, tem sistema de admissão de ar, tem o sistema de exaustão dos gases. A gente foi buscar o que nós tínhamos de melhor em solução com o objetivo que nós tínhamos. Você acertar mais ou menos aqui não era suficiente, a gente tinha que ser certeiro. A gente tinha que acertar ali, naquele ponto onde o cliente fala, caramba, mas é isso. Tivemos pessoas que foram para a Europa, montadores que foram para a Europa, chegaram aqui extremamente motivados, e essas pessoas nos ajudam muito, mas aí, ao mesmo tempo, nos mostraram algumas dificuldades, alguns problemas que a gente tinha por resolver. Posso dizer que nós trouxemos os pilares, o resto nós tivemos que construir aqui. A gente entendeu como o veículo era produzido lá também, que isso é muito importante, porque quando você vai desenvolver, você precisa entender como ele vai ser montado. Então, a gente trouxe essa visão para desenvolver um componente com o maior número de sinergia, e com as premissas de qualidade que eles usaram para adaptar a nossa linha de produção, para atender o nosso cliente. Você via que todos os engenheiros lá trabalharam com muita garra, muita sabedoria e muito carinho em cima do projeto. Foi tudo desenvolvido nos mínimos detalhes. O que a Iveco vai me exigir? O que vai realmente somar para a Iveco? O que eu vou trazer para lá? Fui para Madrid duas vezes no ano passado para poder conhecer mais o produto e poder trazer esse conhecimento hoje que eu tenho para todo mundo da manufatura. A gente teve um momento antes da Europa e pós-Europa. Quando a gente chegou, a gente viu a oportunidade e as pessoas falando sobre isso, da possibilidade de levar mais os colaboradores para a gente poder entender melhor do veículo e ter uma capacidade de conhecimento maior dentro de linha. Então, pós-Europa, a coisa começou a mudar. Foi um projeto do zero. Ele muda completamente de acordo com o que era o highway, que era o veículo anterior. Aí a chave virou. Todo mundo começou a correr atrás e viu que literalmente era o projeto dos projetos. Não adianta a gente, como engenharia, desenvolver, a gente, como engenharia, validar e dizer que está tudo bem. O nosso sucesso, como engenharia de desenvolvimento de produto, ele só é comemorado no campo. A gente trabalhou muito forte. Todo mundo se abraçou e comprou a briga para conseguir entregar. Para mim, o principal desafio foi fazer todos entrarem dentro do jogo chamado S. Ele não era um jogo de campeonato de várzea. Ele era um jogo de champions. Ou a gente virava ali, ou então a gente ia ficar para trás mais uma vez. E a gente conseguiu. De ponta a ponta, a gente conseguiu fazer com quem colocou a mão no S, fazer parte. E a pessoa, quando chegava, batia o ponto dela ali, passava na catraca. Hoje eu vou fazer o caminhão que vai mudar o patamar da empresa. Eu me lembro que eu recebi uma ligação. Eu falei, Vinícius, é o que ele fez de mola? Eu falei, e aí, como é que está? Partido aqui. O nosso próprio time olhou para a gente e falou o seguinte, vocês estão ficando malucos. O próprio local que a gente faz o teste, ele falou assim, ninguém testa nessa severidade que vocês estão testando. O que a gente imaginava que seria bom, quebrou. Então não vamos mandar para o mercado. Vamos deixar aqui e vamos trabalhar. Obrigado.